Tu estás no caminho do... No caminho do bem... Olha-te e Maia, essa é outra música que me depois fez... Foi da banda sonora do... Cidade de Deus No caminho do bem... Não sei, olha, vamos terminar isto de que forma? Eu tenho que falar um bocadinho sobre o meu patrocínio Ah, está bem Mas antes tenho que me despedir... Não, não, tenho que me despedir de ti como deve ser Eu não sei se tu queres... Como se fosse possível ser institucional neste podcast Sim, não, eu vou me despedir só no sentido de... De perguntar à Filipe Quais são os teus projetos? Sabes o que me chateia muito? É que fazes qualquer perguntas Eu fiz esta pergunta lá no 5 para a meia-noite e tu me curtiste muito É normal que as pessoas façam É uma pressão Mas é uma pressão porque às vezes estou em casa com a Julieta Só a curtir Só a curtir E dava aquela pressão de... Mas tens que fazer alguma coisa Tens que ser produtiva Tens que ser produtiva Não podes ficar nisso para sempre Pá, deixa-me curtir a minha filha, sabes? Mas a verdade é que eu não Não estou a fazer nada disso Quando ela está a dormir eu estou a testar receitas Ou estou a pesquisar imensas coisas Ou estou a pensar em projetos Ou estou a dar orçamentos Ou estou a pôr-me a imensa pressão em cima de mim Portanto, sim Para um ano vou ter uma publicação Que não será... O certo certo ainda não é um livro Vou ter uma publicação Espera aí, uma publicação mas não é um livro? Não, sim, é isso Qual é a coisa? Aquela é ela que cai no chão? Não, não, não É o quê? É isto, para já é isto Mas vão ser várias receitas Vão ser 90 receitas que as pessoas vão ter na mão O livro também está pensado Tenho vários nomes em cima da mesa Tenho várias ideias Mas ainda não tenho nada concreto Tu tens que fazer uma coisa, Filipe Se me permites Tenho o quê? Diz lá Pá, que seja realmente diferenciadora Porque já há tantos... Ok, tu és a Filipe A beneficia de ser a Filipe Mas tu sabes o trabalho que dá Não sei, não sei É por isso que eu não faço comida Dá imenso trabalho Dá imenso trabalho porque tu tens uma ideia E depois tens que a testar Até ela ficar perfeitinha Dá imenso trabalho E gastas imensos ingredientes Pois, ainda por cima Tu tens que ser inovadora Tens que fazer uma coisa que não... É uma coisa que gastas dinheiro nisso Como é que tu consegues... Não é estar em casa a escrever Claro Tens que testar Tens que testar Mas como é que tu consegues ter a certeza Que aquilo nunca foi... Porque a ideia é ser... Não, isso não existe Não existe A Coca-Cola já foi inventada Já foi tudo inventado na cozinha Já foi tudo inventado Agora, quer dizer Se tu fizeres cozinha molecular Sim, aí sim Tu aí consegues inventar um bocadinho Mas mesmo assim Já viste as azeitonas do alvo deste Depois anda tudo ali Muito à volta do... Se não passa muito aquilo Gotas que caem dentro de azeite Que são esféricas e... Pronto Quer dizer Há imensa evolução Tu podes fazer imensa coisa Mas mais na cozinha molecular Na cozinha normal Convencional Convencional Já tudo foi inventado Tu vais fazendo variações Que funcionam melhor ou pior Mas tu tens uma linha Que te identifica Não sei Vais pegar em pratos típicos portugueses E dar ali um... Um twist, por exemplo Sim, é uma ideia Reticências É isso que vai acontecer? Não queres, não queres, não queres Não, não quero avançar Não quero avançar Ok E gostava também de fazer De fazer um... Um programa De cozinha? De cozinha, sim Talvez um formato diferente Daquele que já tem Ou não, sabes Eu gosto de ser desafiada Porque depois borro-me de medo Vou borradinha Toda borrada Para as coisas Mas... Agora a cena Às vezes corre bem Agora o que te acontece, Filipe É que Foi o Prato Prato do Dia, não é? O teu programa Prato do Dia Foi um sucesso Ao ponto de seres reconhecida E de... Estás aqui Sei lá E de ser convidada E escrever um livro Agora o que vem a seguir É um bocado como os álbuns dos músicos Estás a ver? O primeiro álbum que ficou bem O segundo tem que corresponder às expectativas Agora imagina Tens fazer uma coisa Que seja diferente Suficientemente diferente do anterior Mas não tão diferente Que percas a tua identidade Portanto... Claro, claro E depois como eu também sou muito a control freak Os processos comigo são sempre um bocadinho mais desgastantes Porque tu é que escreves os textos Sim, sim E controlas as câmaras Sim E eu tenho noção que Com pessoas que não gostam de gente tão metidinha como eu Isso pode ser um problema Estimados malucos, beleza Pedimos desculpa pela interrupção Este podcast tem o patrocínio da Deco A conversa segue dentro de instantes Beleza, beleza É ir à boleia dos descontos com o cartão Deco Mais Ader já E começa a poupar 7 centimos por litro Em abastecimento de combustível E o melhor É que é grátis Ader já em decomais.pt E siga a viagem Por outro lado Eu ajudo muito na produção Claro Porque isto retiro de trabalho Retiro de trabalho Portanto, depende Sim Mas por exemplo Se fosse outra pessoa qualquer Não seria difícil arranjar um cabeleirejo Não seria difícil arranjar uma acolhadora Não seria difícil arranjar guarda-roupa Para mim isso tudo é complicado Percebes? É tudo um bocadinho mais complicado Pois, pois, pois Mas eu também ajudo as pessoas nesse sentido Eu proporciono-lhes os As informações Sim, fazes um trabalho Que se calhar é preciso contratar uma ou duas pessoas Sim E tu não és apenas um papagaio que chega lá Pois, não E uma cara bonita que vai confeccionar um prato Pois Mas tu também davas bitaxes sobre as câmaras Esta câmara vai ser assim Aqui e esta vai dar este plano Ou não? Não, mas pedia para ver Ah, está o control freak Sim Porque eu venho de publicidade Nós trabalhávamos para 30 segundos Pois Sabes? Trabalhar para 30 segundos Tudo Tudo tem que estar opa Sim Opa É verdade, é verdade Mas sabes que em televisão As coisas não podem ter esse nível de Não É televisão, entretenimento Um programa de uma hora, de meia hora Tu não podes estar ali preocupado em cada secundinho Não, claro Ah, este plano está desenquadrado Ah, aqui não se vê muito bem a marca Ah, aqui não se vê bem Portanto, tens de ser um bocadinho mais descontraída Sim Como aqui, por exemplo Eu nem sequer olho para o final Se bem que sempre que olho Eu sou um homem muito atraente, não sou Tipo, agora há 7 A tua mulher está ali Eu pergunto isto a toda a gente Já algum dia aposeste em frente às câmaras? Não, porque tu proteges-lhe imenso Fazes bem A minha mulher Ela é giro, eu vi Eu sei Eu sei, ela verá o que eu disse A minha mulher já trabalhou em televisão Ah, sim? Não aqui Foi na televisão que se conheceu? No outro lado do mundo Eu não posso dizer mais coisas Está bem Quer dizer, poder até posso Eu até já revelei Noutras circunstâncias Não vale a pena estar aqui a revelar mais Sobre a minha vida Eu sou um bocadinho Sobre a minha vida Isso é muito bom Quer dizer, não escondo Cássia também era Má onda estar a esconder Fui-lhes casado Não sei Não vou responder essa pergunta Tens filhos Sim, porque depois as pessoas Até ficam ofendidas Lembro-me que no início Eu não queria dizer De onde é que era Porquê? Lá está Não sei Porque queria proteger A minha família E as minhas coisas O meu... Sabes? Sim E um dia Já não me lembro quem é Ficou ofendido com a ideia Parece que queres esconder De onde é que és Parece que estás a negar A tua identidade Não era nada disso Era só Eu só queria proteger Tu tens que aprender Essa é uma coisa Que vais ter que Vai haver um dia Em que te vão convidar Para ser escapa De uma revista Ou fazer uma reportagem Na caras Com a tua família Pois O que é que tu vais Responder? Não sei É que a partir do momento Em que tu abres a porta É um bocado Point of long return Estás a ver? Pois é Eu tenho Até hoje Deguei-me sempre Tirar fotografias E depois acham-me Tu és mal educado Pois E depois tu corres o risco De eles te lixarem a vida De ficares Ficares Pessoal não grata Eu beneficio de alguma forma Já ter alguns anos disto E já sabem que Eu também não preciso deles Porque há muita gente Que necessita Da exposição Nas revistas Para ter uma carreira É altamente libertador Eu estar a fazer isto Por exemplo É evidente Que vou precisar sempre De televisão E sempre que surgirem convites Sim senhor Eu sei que trabalharia mais Em televisão Se fosse Não tenho dúvidas nenhumas Se eu fosse um tipo mais Social E das revistas Eu trabalharia mais Mas Não viveria tão Não viveria tão descansado E não fazias coisas Que querias mesmo? Sim Sim Porque depois Ou estás no sistema Ou não estás no sistema Mas eu estou Com um pé no sistema Eu não sei como é Que eu consigo Que eu aqui digo Eu aqui digo caralhadas Não sei se tens noção Claro Eu aqui digo muitas caralhadas Sim Sabes que no prato dia Às vezes eu não podia dizer os tomates Porque a palavra tomates Não podias dizer Porque tu dizias tomates Sempre com Tem aqui uns belos tomates Mas lá está Mas quando dizes tomates Há uma carga sexual Mas e então? E então? E não é divertido? Porque tu dizes tomates É o timing O timing com que O tom Percebes? Não sei Na minha aldeia As pessoas diziam tomates Mas Mas tu dizes tomates De uma maneira Muito Muito testicular Percebes? O teu tomate é muito testicular Porque é assim que tu queres ver E porque eu tenho lá Batom vermelho Isso é verdade É verdade Estás a ver É desta forma Que vamos acabar Esta conversa Com os teus tomates Os tomates Dites por ti Os nossos Os nossos tomates Os nossos tomates Filipe Foi um prazer muito grande Terte aqui Obrigada Muito obrigada Gosto bem de ti Tu sabes disso Que bom Eu também te gosto O estilo maluco Beleza Continua na moda Maluco Beleza 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 Beleza